Música 250 km por hora, let's go! Tem gente que acha pouco, mas não é não. Meu convidado de hoje é Neila Torraca. Para sobreviver, eu tinha que me apresentar. Quem foi o Napoleão? Juro. Agora ofensa pessoal nunca houve. Murilo, parabéns. Obrigado. Sou menino, que sempre alegre. Sabadinho. Tá na mesa. Não tá gostoso, tá quentinho. O álcool é todo liberado, né? Você é burguês demais pra ser ator e ator demais pra ser burguês. O ritmo de parada, alguém começa agora um seco, esse custo que custa para todo o Brasil. Fica de pé pra gente dar uma olhadinha. Eu já estou de velho, sou muito baixo. Deixa pra lá. A senhora presidenta, adiós. O mesmo vestido está a usar? Sim, era o mesmo. Era esse aí, cara, que ela usava lá em Lima, no Peru, lembra? O novo presidente começa a pensar no novo governo e Guga no próximo torneio. Segunda fase. Para o Palmeiras, nem milagre. Salve, salve, patrulha começando com energia total, o som de capital inicial. Beleza, cenário novo, coisa bonita. Senhoras e senhores, as flores. Confira agora os nossos destaques. Começa agora a Linha Viva. Reportagem especial sobre a nossa pesquisa polêmica de hoje. Vai começar o nosso jogo. Para que serve o teatro? Teatro é uma manifestação de cultura. Para divertir, entreter. Teatro é um reflexo do nosso cotidiano. Nesta teleaula, vimos o início do teatro no Brasil como forma de catequese. Na teleaula de hoje, você vai ver que o som é emitido por uma fonte sonora. E que o som provoca os nossos sentidos. Qual a diferença entre esses quadros e este daqui? Começa hoje o curso de Artes Páscoas do Ensino Médio. Se a minha memória está boa, este daqui é o Mangue Branco. Animais, bactérias. Estes são os protozoários ciliados, conhecidos como paramécios. Começa agora mais um programa da série Vendo e Aprendendo. O que é ser igual? Sempre diferente. Vendo e Aprendendo Vendo e Aprendendo Mata Atlântica Brasileira Uma das maiores reservas de vida do planeta. Vendo e Aprendendo Vendo e Aprendendo Vendo e Aprendendo Adoro o Lomão Com um corpo você faz um bailarino O teatro é o lugar da utopia Eu sou criatividade Sou um homem de teatro Gente de todos os cantos do mundo chega ao Brasil em busca de uma nova vida e trabalho Imigrantes que constroem a Pompeia no início do século XX Aqui é a casa onde nós temos os mutantes A banda mais famosa do rock and roll brasileira As mulheres que começaram o século apertadas em espartilhos Desataram os nós e foram à luta Com a chegada da pílula, a família brasileira encolheu Nosso corpo nos pertence Por trás desse cafezinho tem Microciga No cotidiano do Brasil tem Microciga Fala São Paulo, quem já precisou ficar andando de um lado pro outro Atrás de um documento com certeza não conhece o Poupa Tempo O estado de São Paulo tem a maior e melhor rede de rodovias do Brasil Porque este é o estado que sozinho produz mais de 30% de toda a riqueza do país Viaje pelo mundo e veja que as pessoas consultam listas antes de comprar qualquer coisa Ó, o listão não é uma lista, é um sonho de consumo O governo de São Paulo tá trabalhando pra construir uma nova marginal São três novas faixas nos dois sentidos que vão diminuir pela metade o tempo da sua viagem São Paulo vai andar e respirar melhor O governo de São Paulo, trabalhando por você O governo de São Paulo, trabalhando por você O governo de São Paulo, trabalhando por você